Brasileiros do sul do Brasil O pandango, o pandango gaúcho É raiz, é semente e é flor É a sanga da água mais pura É a cura pros males do amor O pandango, o pandango gaúcho É raiz, é semente e é flor É a sanga da água mais pura É a cura pros males do amor Lá no palco um conjunto tocando E vibrando com sua missão Por levar por tantos recantos Esses cantos de pura emoção São cantores de pátria e querência São essência dos homens do sul Paraná e Santa Catarina É o nosso Rio Grande do Sul O pandango, o pandango gaúcho É raiz, é semente e é flor É a sanga da água mais pura É a cura pros males do amor O pandango, o pandango gaúcho É raiz, é semente e é flor É a sanga da água mais pura É a cura pros males do amor Por maior que seja o luzeiro É pequeno pra luz de um olhar Que ultrapassa a poeira e fumaça Enlaça a quem quer amar Por maior que seja o pandango É pequeno pra tanta emoção Nele bailam os sonhos errantes Dos amantes num só coração O pandango, o pandango gaúcho É raiz, é semente e é flor É a sanga da água mais pura É a cura pros males do amor O pandango, o pandango gaúcho É raiz, é semente e é flor É a sanga da água mais pura É a cura pros males do amor É a sanga da água mais pura 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 É a sanga da água mais pura